Finalmente encerrando nossa série com os melhores cavaleiros de ouro de todos os tempos e de todas as gerações Vamos conhecer neste vídeo os melhores cavaleiros de Capricórnio, Aquário e Peixes Se você quiser conferir os melhores cavaleiros de Ares até Sagitário Pode clicar no card que está aparecendo aqui agora Mas se não quiser, não tem problema Vê logo esse aqui primeiro e chega de sentimentalismo! Cavaleiro de Capricórnio Shuro de Capricórnio, Elcid de Capricórnio, Iso de Capricórnio e Ionia de Capricórnio O cavaleiro de ouro mais fiel a Athena Tão fiel que quase matou a bichinha quando ela ainda usava fralda Shura conseguiu o voto de 27% do público do canal E ficou como o segundo melhor guardião da casa de Capricórnio que já existiu Já logo no clássico existem duas versões desse personagem No anime ele é um cara iludido que acha que a Ioros é um traidor que tentou matar a Athena Ignora o fato de que o Sagitário está segurando a criança e o ataca sem dó Porém, mesmo depois de acreditar ter derrotado a Ioros Ele simplesmente abandona a bebê sozinha à própria sorte O anime quis criar uma versão mais boazinha do personagem Passando a impressão de que ele foi iludido por Saga e não sabia que aquela criança era Athena Beleza, beleza, realmente por sua cegueira em querer matar o traidor do santuário A qualquer custo, mesmo ao custo da vida de uma criança inocente Podemos dizer que sem dúvidas o cara era fiel a Athena Fiel até demais né Ao ponto de nem parar um segundo para raciocinar se o que ele estava fazendo era certo ou não Existem vilas próximas ao santuário, como a que a Seika vivia Mesmo que Shura não soubesse quem era aquela bebê Ele poderia ter entregado a qualquer soldado do santuário E pedido que ele encontrasse um lugar para ela Ao invés de só abandoná-la No fim, o Capricórnio do anime é um psicopata que pensa ser fiel a sua deusa Por isso eu ainda acho mais convincente a versão do mangá Pois lá, Shura sabe que aquela bebê era Athena E ele ataca a Ioros mesmo assim por confiar no grande mestre Lá, Afrodite e Máscara da Morte chegam a perguntar para Shura sobre a Athena Se eles deveriam ir resgatar a bebê que havia caído no abismo junto a Ioros Mas o Shura responde, mesmo com lágrimas nos olhos Que não, que Athena havia morrido e um dia renasceria no santuário Ou seja, no mangá o personagem demonstra arrepender-se de seus atos Por meio das lágrimas em seus olhos Porém, por saber que aquela era Athena Ele entende que mesmo que a bebê morresse Diferente de uma criança comum Athena era imortal e um dia acabaria retornando à vida O Shura do mangá tem uma visão de justiça Onde acredita que o grande mestre Mesmo tendo tomado o poder à força Teria o que era preciso para tornar o mundo um lugar melhor Pois Shura enxergava a humanidade como corrompida e egoísta O mundo como um lugar onde cada um pensava apenas em si mesmo E é justamente o discurso de Shiryu Dizendo que ele tem fé que Athena construirá um mundo justo Onde crianças órfãos como ele e seus irmãos possam ter uma vida melhor É que faz com que Shura se arrependa de seus atos No mangá é essa empatia de Shiryu Que faz com que Shura reconheça seu erro E salve o Cavaleiro de Dragão Já no anime Shura é o próprio modelo de ser humano Que o personagem original desprezava Pois não teve nem sequer a capacidade de se compadecer de uma criança Que ainda não conseguia nem andar Toda essa história de o mais fiel Athena Na minha opinião dá uma bela estragada na versão anime do personagem Porque aquele flashback da luta com a Ioros É um filler que distorce a personalidade dele Mas mesmo assim Shura é um personagem muito interessante No mangá Episódio Zero Vemos que ele possuía grande admiração por Saga e a Ioros E isso pode ter influenciado em suas decisões Sua confiança no Cavaleiro de Gêmeos E sua decepção com o Sagitário O fizeram tomar atitudes que o puseram contra a própria deusa Athena Vale lembrar que Shura também tem participações importantes em várias outras obras Como o Episódio G Episódio G, Assassin E Sensei, Soul of Gold Porém eu não vou comentar dessas séries neste vídeo Pra ele não ficar tão longo Em primeiríssimo com o melhor Capricórnio Temos El Cid de Lost Canvas com 69% dos votos A aparência de El Cid é bem parecida com a de Shura Principalmente o do manga clássico O anime atuém pintou o cabelo do Shura de verde E colocou um elmo fechado no personagem Mas Senhor Tenshiroge deve ter se inspirado no visual do mangá E não do anime El Cid é tão brabo Que o cara enfrenta não um, mas quatro deuses Tá certo que ele teve uma ajudinha do Pegasus lendário E os inimigos eram deuses menores Bem mais fracos do que Thanatos ou Hypnos Mas mesmo assim Esse é um feito que não é pra qualquer um não Principalmente da forma como ele derrota os quatro Em um ataque em conjunto com o Sísifo de Sagitário Cortando a flecha carregada com o Cosmo de Athena Em uma das maiores demonstrações de velocidade e precisão De um cavaleiro de ouro em todas as obras de Saint Seiya Uma cena memorável que por si só já justificaria o primeiro lugar Um cavaleiro sempre determinado a aperfeiçoar sua técnica o máximo possível Cujo único sonho era alcançar o limite do potencial da Excalibur Pra defender o que era importante pra ele Um baita personagem e eu também concordo que é o melhor cavaleiro de Capricórnio de todos Agora Iso de Capricórnio de Next Dimension e Ionia de Saint Seiya Omega Ficaram empatados em último lugar com apenas 2% dos votos O que é perfeitamente compreensível Já que no caso de Iso a participação dele foi bem curta até o momento Com um breve embate contra o Yoga E algumas interações com outros cavaleiros de ouro Mas é possível que o mestre do traço ardente Tenha deixado algo dele guardado Ainda pra essa última temporada de Next Dimension Que possa nos surpreender O visual de Iso lembra um pouco o de Shiryu O que é engraçado Já que o dragão é quem herda a Excalibur no futuro Porém a verdadeira inspiração pra aparência do personagem É Iori Shinatora de Hingri Kakeru 2 Outra obra do mesmo autor A diferença principal de Iso talvez seja Que ele foi treinado no Japão E então a representação de sua Excalibur é uma Katana E não uma espada no estilo europeu Ionia de Capricórnio é o típico caso onde a ideia é boa Mas a execução poderia ser melhor Ionia foi cavaleiro muitos séculos no passado A idade exata dele nunca foi revelada Mas estima-se que o personagem possa ter mais de 500 anos Tudo isso sem homizopita menos O cara se manteve vivo só na base do Cosmo e dos produtos Ivone Essa safada tem 62 anos Que? Mas ela tá conservada A história de Ionia lembra um pouco a de Shura Porém aqui a coisa de ser o mais fiel a Atena é levada ao extremo Por viver tanto tempo Ionia testemunhou várias guerras santas E percebeu o quão difícil era o destino de sua deusa Por precisar eternamente reencarnar E travar uma guerra praticamente infinita com os outros deuses Para defender a humanidade Foi devido a isso que ele caiu na conversinha do Marte E aceitou se ele era o deus Porque caso Marte vencesse Ele se tornaria um novo deus responsável pelo mundo E assim Atena estaria livre Para poder viver da forma como ela bem entendesse O Ionia só esqueceu de perguntar Se era isso que Atena queria né Só um pequeno detalhe Pequeno detalhe Ionia também era tão dedicado Que no passado fundou uma academia paralela ao santuário Onde ele formaria guerreiros Para auxiliar Atena durante as guerras santas Porém por ser extremamente rigoroso E levar seu discípulo sempre ao limite durante os treinamentos Chegou a um ponto onde seus próprios aprendizes se uniram contra ele Levando o cavaleiro de Capricórnio A matar todos os seus alunos Ao menos no fim o cara se arrepende do que fez E ele mesmo se encarcera pelos crimes que cometeu Apesar desse belo histórico como mestre Saori decide que era uma boa ideia Tornar o Ionia o novo diretor da pala extra Que era simplesmente o cara responsável pela instituição Que deveria ensinar todos os cavaleiros do santuário Essa Atena é piadista Tava de brincadeira mesmo É como se você nomeasse um cara que perdeu a carteira de motorista por pontos Como instrutor de uma autoescola No fim Ionia é derrotado por Kouga Que recebe a ajuda do Cosmo de Atena Ionia é sem dúvidas um dos cavaleiros de Capricórnio Mais poderosos que já existiu Devido a sua imensa experiência em batalha E a seu método de combate Ao invés da lendária Excalibur Ionia materializa um livro Com sua técnica Palavra da Dominação E assim consegue dar praticamente qualquer ordem a seus adversários Que obrigatoriamente irão obedecer A menos que possui um Cosmo superior ao dele próprio É uma técnica bem diferente para um cavaleiro de Capricórnio Porém ela não é tão inovadora assim Já que é um efeito bem parecido com o golpe Satã Imperial Saga também consegue ordenar a Iki Que ataque o próprio braço no manga clássico E em seguida ordena que o cavaleiro de Fênix mate o seu irmão Seiya Porém como o Iki também é usuário avançado de técnicas psíquicas Ele não chega a cumprir a segunda ordem Uma outra variação dessa técnica permite a ele rejuvenescer E recobrar a aparência, força e velocidade Que possui em sua juventude Apesar de usuários de Cosmo realmente possuírem um envelhecimento mais devagar Isso quando comparado a humanos comuns Ionia é uma grande exceção à regra Por ser a personagem humano mais velho de toda a franquia O mais provável é que ele se aproveitasse da habilidade de rejuvenescimento de sua técnica Para manter o seu corpo funcional durante todos esses séculos Essa interpretação é fortalecida pelo fato de que ao ser derrotado por Koga O corpo dele começa a envelhecer rapidamente Como se todos os anos de envelhecimento retardados Tivessem passado de uma só vez Até o corpo do Capricórnio se tornar pó Cavaleiro de Aquários Camos de Aquário, Deja de Aquário, Mistória de Aquário e Tokizada de Aquário E Camos foi o vencedor com 68% dos votos Talvez o mestre mais dedicado de todos em Ceia O cara é tão comprometido com seu papel de mentor Que chegou a dar sua vida para o menino yoga aprender a dominar o zero absoluto Tudo em nome do Chega de Sentimentalismo O Cavaleiro de Aquário chega a afundar o navio da mãe de yoga Para o cisne abandonar seu passado e deixar de ser dominado pelas emoções Para isso ele usa o golpe mais poderoso de toda a franquia O famoso Aoooo! Que eu não vou me estender explicando o funcionamento Mas você pode conferir depois nesse vídeo que está aparecendo aqui Camos é sem dúvidas um dos melhores mestres da franquia Afinal, para ensinar yoga Ele precisava se locomover da Sibéria e Grécia Constantemente atendendo aos chamados do santuário Por sorte um cavaleiro de ouro tem a capacidade de mover essa velocidade da luz Mas para uma pessoa normal que não possui o sétimo sentido A viagem provavelmente seria bem complicada E a melhor opção nesse caso com toda a certeza seria usar a nossa parceira NordVPN Com o serviço da NordVPN você consegue ficar totalmente protegido Mesmo usando Wi-Fi em locais públicos Como aeroportos, rodoviárias, restaurantes E hoje em dia dependendo da cidade até o ônibus circular possui Wi-Fi grátis Porém quando você conecta seu celular, tablet, notebook a uma rede pública O seu dispositivo acaba ficando muito vulnerável a outras pessoas Que sejam conectadas a essa mesma rede Te deixando exposto a uma possível invasão, perda de privacidade Ou até mesmo de dados e informações importantes Como senhas de contas por exemplo Porém com a NordVPN as suas informações ficam totalmente criptografadas E nem mesmo o provedor de internet vai ter acesso aos seus dados de navegação Nem mesmo a própria NordVPN É como se você ficasse totalmente imperceptível, invisível online Além de todas essas vantagens A Nord também te permite viajar sem sair de casa Pois você pode escolher entre mais de 5 mil servidores em 60 países E com isso tem acesso a catálogos de streaming exclusivos de países estrangeiros Com conteúdos que não estão disponíveis no Brasil E você pode até acessar lojas e fazer compras internacionais Como se estivesse em outro país Em alguns casos aproveitando produtos e promoções Que só estariam disponíveis lá naquele local Um serviço de VPN não serve apenas para a segurança Mas também para ter a liberdade de acessar conhecimentos Que normalmente estariam além do nosso alcance Uma simples busca no Google Como as que fazemos aqui no canal Para criar conteúdo Quando feitas sem o serviço de VPN Retornam apenas resultados específicos para o nosso país Mas se eu quiser achar, por exemplo Uma entrevista com a altura dele em Paris Fica muito mais fácil de eu encontrar Se mudar o meu local de conexão para a França E eu estou falando de coisas simples Como conteúdo de animes Mas se você está na faculdade E precisa achar um artigo científico De autores de outros países Ou mesmo consultar fontes Que não ficariam no topo das buscas no nosso país A NordVPN com certeza vai te ajudar muito A ter resultados mais rápidos e eficientes no seu trabalho Por isso aproveita e clica nesse link aqui Que vai estar aí embaixo na descrição E no comentário fixado E obtém o plano de 2 anos da NordVPN Mais 4 meses extras A NordVPN também oferece a garantia de devolução do dinheiro em até 30 dias Caso você venha a desistir durante esse período Então é totalmente livre de riscos Corre lá e aproveita Assim você se protege E ainda ajuda o hipermito A continuar com essa parceria com a NordVPN Segundo as próprias palavras de Camus Ele nunca tinha dominado totalmente o zero absoluto Até a saga das 12 casas Mas força o menino bailarino Até o máximo Para que seu discípulo possa desenvolver um ar gelado Ainda mais poderoso do que seu mestre E paralisar completamente os átomos Ao ponto de congelar inteiramente Até mesmo uma armadura de ouro Sua participação na saga de Hades também é bem interessante Mesmo usando apenas um simples pó de diamante Ele consegue congelar a pena de Chaka O que derruba completamente as teorias malucas Onde os fãs dizem que Camus é o mais fraco dos cavaleiros de ouro Simplesmente por ele não atingir o zero absoluto no clássico Sendo que não é necessário congelar completamente uma armadura de ouro Para atingir um cavaleiro de ouro Apesar disso o mais provável é que ao menos em Soul of Gold Camus tenha sim atingido o zero absoluto Já que na série clássica sua execução aurora estava muito próxima de fazê-lo E para poder despertar sua armadura divina Camus precisou queimar seu cosmo além do limite Lembrando que mesmo em armaduras restauradas com o sangue de um deus A armadura só irá assumir a forma divina Caso o cosmo do usuário queime além do limite Portanto é possível que Camus tenha atingido durante as batalhas de Soul of Gold Um nível de poder próximo ao que Yoga apresenta na batalha final Contra Hades e os deuses gêmeos no Elíseos A história dele em Soul of Gold é meio caída Já que toda a sua construção no clássico vai no sentido de ele ensinar Yoga A abandonar os traumas do passado E em alma de ouro o arco dele gira em torno de uma dívida que ele tem com um dos guerreiros deuses Meio que isso acaba criando uma contradição com o que havia sido estabelecido anteriormente Por isso eu achei bem fraquinha a participação dele nesse anime Mas mesmo assim as participações de Camus no clássico e em outras obras como o episódio G Fazem dele um excelente personagem Dejal de Aquário Com 29% dos votos O Cavaleiro de Lost Canvas foi escolhido como o segundo melhor Aquário É interessante como geralmente os personagens de Lost Canvas Que não apareceram tanto no anime Acabam perdendo para os clássicos em popularidade Talvez a galera não goste tanto do Dejal Ou talvez só seja pouca gente que lê o mangá mesmo O Aquário do Lost Canvas é um personagem bem original Apesar de sua aparência física ser bem parecida com a de Camus Ele tem a peculiaridade de usar óculos de leitura Além de ter sido treinado em Blue Graad A terra dos guerreiros azuis E lá de ter conhecido Unity e Serafina Só isso já dá uma história de fundo bem legal a ele A autora aproveitou a mitologia criada por Kurumada Sensei Em relação aos guerreiros azuis E ainda adicionou uma relação entre Dejal e eles Devido a promessa que ele e seu amigo de infância fazem um para o outro De que Dejal se tornaria um cavaleiro E Unity o governante de Blue Graad O Cavaleiro de Aquário é bastante aplicado em seus estudos E na terra dos guerreiros azuis Ele adquiriu muito conhecimento Sabendo inclusive como ler o destino através das estrelas Uma habilidade que geralmente é exclusiva do grande mestre do santuário A relação do personagem com o Cardia do Escorpião também é bem interessante A típica amizade onde rola um contraste de personalidades Sendo um dos dois mais centrado, mais frio E o outro mais esquentado É um tipo de dupla bem comum em animes e até meio clichê Porém como sempre acaba dando certo e nesse caso em questão Existe um motivo além para a proximidade dos dois Que no caso é a doença de Cardia Pois Dejal ajuda o Cavaleiro de Escorpião a controlar sua condição física Usando seu ar frio Além disso, Crest, que foi o mestre de Dejal Foi também quem salvou a vida de Cardia em sua infância O que torna a história deles bem amarradinha Você consegue entender as motivações do personagem A personalidade dele E como as relações dele foram construídas através do tempo Isso é uma coisa que eu sinto um pouco de falta em Camus Pois ele serve muito bem ao seu propósito principal Que é o desenvolvimento de Yoga como protagonista Mas falta a gente conhecer melhor o personagem em si Como é que foi o passado dele O que o levou a agir da forma como ele age Nós até podemos interpretar algumas coisas pelo que é mostrado Mas eu prefiro Dejal pela autora ter tido mais tempo para trabalhar o personagem Enquanto Kurumada, muito talvez por conta dos prazos Acabou deixando Camus com um personagem bem mais básico Os conceitos aplicados em Dejal, em sua maioria Já tinham sido concebidos na série clássica Mas sim, é preciso reconhecer o mérito dela em conseguir juntar tudo isso Para criar algo original Eu particularmente prefiro Dejal, mas reconheço que o personagem só existe Da forma como ele é Por conta de personagens clássicos como Yoga, Camus, Alexei, Isaac e Miro do Scorpion Quando fazemos essas comparações entre personagens Muitas vezes caímos no erro De ficar apenas comparando quem é o melhor e quem é o pior Ao invés de chegar que o mais importante É como um consegue complementar o outro O que é algo que eu ainda estou esperando o senhor Minha história de Aquário fazer E talvez por isso ele tenha ficado com apenas 2% dos votos O Aquário de Nectimension ainda não foi tão explorado por Kurumada Assim como o Iso de Capricórnio O que vemos dele é apenas uma breve batalha com Yoga de Cisne E um pouco de interação com outros Cavaleiros de Ouro Como o Shijima de Virgem Mas nada que demonstre uma personalidade marcante Ou qualquer coisa que chame a atenção Os golpes mostrados por ele são os mesmos Que já conhecíamos de outros personagens Com golpes de ar frio e seu visual Apesar de um pouco diferente de Camus Também nos chama muita atenção Por enquanto é um dos personagens mais genéricos da sua geração Porém como eu disse ele ainda apareceu pouco Pode ser que seja melhor explorado no futuro Diferente dele Alguém que apareceu bastante E na minha opinião Apareceu até demais Foi Tokizada de Aquário Um personagem que ficou com apenas 1% dos votos E eu ainda achei muito Pois a história dele como Aquário Pra mim é a coisa mais sem pera em cabeça Do Sensei Omega Primeiro Ele era apenas um Cavaleiro de Prata Com uma tara por relógio Que por sinal Era apenas a consideração dele Porque os poderes dele não pareciam ter nenhuma relação Com controle temporal Na luta contra o Yoshitomi de Lobo Ele só ficava lá falando as horas Como se fosse o relógio do baú do Silvio Santos Bom dia São 10 horas e 20 minutos Mas as técnicas que são mostradas São do elemento água E não de manipulação temporal Beleza Depois ele consegue uma promoção na firma Ao ser chamado por Medea Pra ocupar o cargo de Cavaleiro de Aquário E aí primeiro você pensa Tudo a ver O cara manipula a água Deve saber usar poderes de gelo também Afinal o Camus mesmo era conhecido como o mago da água e do gelo Mas não O maluco que era de relógio e usava água Agora como aquário começa a controlar o tempo O que poderia ser no sentido figurado Afinal técnicas de gelo desaceleram os átomos Isso poderia ser interpretado como a desaceleração temporal Mas não No final da luta o cara está em outra dimensão Chamada os confins do tempo E o pior de tudo é que a justificativa É simplesmente que a armadura de ouro de aquário Permitiu a ele usar esse tipo de poder A maldição da armadura de aquário Era aparentemente um espírito maligno Que Medea colocou na armadura de ouro Pra evitar que toquisada atrasse Assim como já havia acontecido com outros personagens Que a essa altura já tinham virado a casaca Porém Isso não fica explicitamente dito na série Pelo menos Eu não lembro Pode ser que eu tenha dormido nessa parte Mas a impressão que pode ser passada ao espectador menos atento É que aquela armadura possui aquela personalidade desde sempre Que por algum motivo Ela tem uma personalidade própria Que domina o seu usuário Sendo que as armaduras possuem sim personalidade Mas ela é formada pelos espíritos de seus usuários anteriores O Camus se transformou no espírito maligno então? Não, é claro que não A série não afirma isso Porém Ela também não te explica direito O que é o ego da armadura de aquário E nem o porquê De ele conceder poderes temporais Pra um cara que antigamente Era só o coelho da raríssima País das Maravilhas Com os poderes do esquorto Primeiro porque A armadura nem deveria conceder poderes Quaisquer que sejam Já que pra um cavaleiro vestir A determinada armadura O cosmo dele É que tem que estar à altura dela pra usá-la Isso fica claro já no primeiro episódio da série clássica Quando o Seiya não consegue vestir a armadura de Pegasus Por ter dificuldades em queimar o seu cosmo Mas aqui em Omega Isso é um erro Ou talvez até uma modificação recorrente Já que antes do Tokisada It também foi promovido a cavaleiro de prata E aparentemente ele fica mais forte Apenas por vestir a armadura de prata Sendo que ele era fraco até mesmo Quando comparado a um cavaleiro de bronze comum O Tokisada também não tem grandes nuances Como o personagem Ele é mau Porque ele é mau Porque ele quer ser o mais forte O mais poderoso É um personagem bem raso E com motivações bem superficiais Colocado somente pra gerar uma motivação de vingança pro Haruto Assim como a Sônia É uma motivação de vingança pro Soma A diferença é que Sônia Não é apenas uma ferramenta de roteiro Ela tem a própria história Tem seus próprios desejos Conflitos Enquanto o Tokisada Tá ali Só porque o Haruto Precisava de algum oponente Com um fundo de rivalidade pessoal E finalmente chegamos aos Cavaleiros de Peixes Afrodite de Peixes Albáfrica de Peixes Cardinale de Peixes E Amor de Peixes O mais belo entre todos os Cavaleiros de Atena do século XX Aquele que possui até o mesmo nome que a deusa da beleza Afrodite teve apenas 14% dos votos Os poderes do Cavaleiro de Peixes estão entre os mais criativos da obra A Rosa Vermelha Que é capaz de dar uma morte pacífica ao inimigo Através de seu aroma A Rosa Piranha Que é violenta e destrutiva Podendo devorar até mesmo armaduras sagradas A Rosa Branca Que traz consigo a morte lenta Ao sugar todo o sangue do coração do inimigo E agora com a adição do episódio 0 Descobrimos que ele ainda Possuía mais uma técnica Que não havia usado contra Shun As Rosas Adagas Que são capazes de perfurar até mesmo Uma armadura de ouro Além de todo esse arsenal Em Sanjashou também é mostrado que Afrodite consegue mover-se através da outra dimensão de saga E em Soul of Gold Talvez ele seja o Cavaleiro melhor aproveitado E o responsável direto pela vitória dos Cavaleiros de Ouro contra Loki Já que nesse anime é revelada sua habilidade de... Conversar com as plantas É, tá bom Na verdade podemos interpretar que Devido a seu imenso conhecimento e habilidade de manipulação de plantas Ele percebe o que está acontecendo na cidade E como é o funcionamento da Igrazil E além disso se deixa capturar Para arruinar os planos de Andreas E manter os Cavaleiros de Ouro vivos Mesmo após terem capturados Apenas em uma espécie de estado de suspensão Que fizesse o inimigo acreditar que já estivessem mortos Finalmente um menino bonito Teve a oportunidade dele de brilhar É pena que apesar de tudo isso Ele não ganhou nenhuma luta muito marcante nessa série Mas achei que foi um dos poucos Cavaleiros de Ouro Bem explorados em Alma de Ouro Talvez uma compensação pela participação curta dele na série clássica E pela humilhação que ele passou na saga de Hades Afrodite é outro que sofre com duas versões distintas Entre anime e mangá Enquanto no mangá ele apenas confia no poder de saga Para manter a paz e a justiça na terra Enquanto duvida que uma menininha como a Saori poderia fazê-lo No anime especialmente depois do filme do Abel A Toy Animation dá a ele uma personalidade bem narcisista Onde ele fica falando o tempo todo sobre beleza Como se ele fosse um miste de lagarto 2.0 Como eu sou bonito Quando na verdade o Afrodite do mangá não está nem aí para a aparência Eu gosto muito do Afrodite Acho uma pena ele geralmente ser subaproveitado nas obras Como em Lendo do Santuário onde ele aparece e já morre Pois personagens com poderes iguais aos dele costumam ser bem interessantes Assim como o Kurama e o Hakusho É um tipo de poder que só depende da criatividade do autor mesmo E falando em ser criativo Temos o cara que foi o motivo de Lost Canvas existir da forma como é hoje A Albáfica de Peixes O cavaleiro mais belo do século XVIII Foi eleito como o melhor cavaleiro de peixes com 82% dos votos Já foi dito pela própria autora Shiori Tachirogi Em uma conferência na Japan Expo de 2016 em Paris Que o projeto inicial de Lost Canvas era ser uma espécie de flashback Que contaria um pouco a respeito do passado de Temer e Alone Pois a ideia inicial era que Next Mansion e Lost Canvas Fossem perspectivas diferentes da mesma história Porém graças a editora que decidiu surpreender os leitores Foi adicionado o arco da batalha de Albáfica Que inicialmente seria só um extra Mas a sensação do público foi tão boa que decidiram continuar a série de forma independente O personagem é sem dúvidas um dos mais queridos de toda a franquia Afinal a luta dele é totalmente inesperada O papel do cavaleiro de peixes é geralmente ficar lá escondido no fundão das 12 casas Cuidando do seu jardim de rosas Porém a Albáfica é sangue no zóio e sangue envenenado ainda por cima Então decide tomar frente na batalha descendo para enfrentar os espectros Antes mesmo deles chegarem ao santuário de Atena Além de todas as técnicas tradicionais dos cavaleiros de peixes Exceto a rosa d'aga Albáfica também possui o espinho carmesim Um golpe com o qual ele cria uma névoa com seu próprio sangue E depois a transforma em uma chuva de espinhos venenosos Sem nenhuma dúvida é um representante que veio para dar orgulho A todos os fãs de Senseiha do signo de peixes Já sua contraparte de Next Mansion Cardinari de peixes Parece não agradar tanto assim Já que acabou com só 2% dos votos Empatado com o amor de peixes De Senseiha Omega E em último lugar Cardinari tem um visual bem diferente de Afrodite e Albáfica Assim como sua personalidade Que inicialmente se mostra bem egoísta Chegando a considerar servir ao deus Hades Somente para livrar-se do castigo eterno Destinado aos cavaleiros de Atena após suas mortes Mas apesar disso Após perseguir Atena e Shijima A mando do grande mestre E enfrentá-los algumas vezes O cavaleiro de peixes parece ter se redimido E decidido lutar ao lado de sua deusa Cardinari foi o primeiro a utilizar a técnica das rosas adagas E só posteriormente descobrimos que Afrodite também sabia usar O nome dele é provavelmente inspirado em Claudia Cardinari O que pode ter sido confirmado em um easter egg Durante a cena onde o Odysseus transforma a Death Toe Em várias mulheres famosas E uma das formas que ele assume É idêntica a uma foto da atriz Cardinari apesar de ser um personagem bem original Até o momento não recebeu tanto destaque da história Quanto Albáfrica ou mesmo Afrodite Então é inatural que ele seja meio esquecido em uma votação pelos panos Agora se tem alguém que representa bem a constelação de peixes Esse é sem dúvidas amor de peixes Mas eu digo que representa fisicamente mesmo Fala se o cara não tem uma baita cara de peixe Ô menino feio Se Afrodite tinha um senso de justiça meio confuso no mínimo E Cardinari no começo era egoísta Amor já é totalmente coringado O tempo todo ele parece estar zombando e manipulando as pessoas Ao contrário da maioria dos cavaleiros de ouro do ômega Que eram fiéis a Marte Por acreditar que o deus seria capaz de criar um mundo melhor Ou qualquer coisa do tipo O cara de peixe tinha total consciência de que Marte Estava na verdade sendo manipulado por sua irmã Maideia O que ele não esperava Era que sua irmãzinha também estava usando o próprio cavaleiro de peixes Como uma marionete Para concretizar seus planos De trazer o deus Apso de volta à vida Amor é o único cavaleiro de peixes que não luta utilizando plantas Ao invés disso ele possui domínio de dois elementos Uma coisa rara em ômega até mesmo para cavaleiros de ouro Pois o mais comum é que cada pessoa possua apenas um dos elementos É possível que seu elemento original seja a água Que ele usa durante a sua batalha contra os cavaleiros de bronze Para criar uma poderosa barreira Que os impede de atacá-lo e de avançar Porém o cavaleiro também faz os avançados do elemento Trevas Que talvez tenha sido concedido a ele por sua irmã Maideia Mas isso não fica tão claro O fato é que ambos os irmãos Parecem possuir poderes místicos Muito diferentes dos usos tradicionais do cosmo O amor pode, por exemplo Invocar os quatro imperadores de Marte Para lutar por ele Coisa que eu não lembro de ver nenhum personagem de senseia Fazer algo parecido em toda a franquia É como se ele tivesse uma habilidade de conjuração Já que ao invocá-los os reis celestiais Aparentam serem apenas zumbis Sem vontade própria Lutando no automático contra os cavaleiros de bronze O cavaleiro de peixes tem um uso bem variado dos seus poderes Conseguidos parar projéteis do elemento Trevas Capazes de aprisionar, cortar ou até mesmo explodir Outro exemplo de como seus poderes são variados E não muito usuais Com o restante que temos na franquia É a sua técnica Requiem das Trevas O conserto gravitacional Onde ele manipula a gravidade Para esmagar os inimigos no campo de batalha É sem dúvidas um dos cavaleiros de ouro mais poderosos do Omega E agora um comentário que pode ser polêmico Pra mim, ele é o cavaleiro de peixes Mais poderoso dessa lista Talvez sem contar apenas o Afrodite Com a armadura divina em soft gold Pois como eu já citei Pra ativar a armadura divina É necessário estar em um nível de cosmo bem elevado Porém, apesar de muito poderoso Eu considero o amor Um personagem bem... qualquer coisa Talvez seja só o velho preconceito com o Omega Mas eu sinceramente Não dou a mínima pra ele Muito obrigado por assistir até aqui Eu espero que você tenha gostado do vídeo Não esquece de conferir o link da NordVPN No comentário fixado E se você quiser ver os vídeos anteriores Com os cavaleiros de ouro de outros signos É só clicar na playlist que vai aparecer bem aqui Valeu, até mais! Can't say goodbye my friend Can't say you anymore Try to remember Can't say goodbye my friend